Explosão aqui dentro do Rico, Bidala, agora, acho que é o gás oduto, dentro do Rico aqui, ó, agora, nesse instante, ó o poeirão aqui, ó, dentro da sede do Rico. O gás oduto estourou, vai derrubar tudo. Gás oduto, gás oduto, estourou, gás oduto, gás oduto, gás oduto, gás oduto, estourou aqui dentro da fazenda do Rico. Céu, caixa, caixa. Aí se o looki não, vê, na boa, acabou, se vai vir a forma, tá aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.